Eu por favor me cantar No estilo de vida Nunca te vou deixar levar Como a dor é de todo é Eu vivo o Sporting e eu sou doente Sonhava um dia ser o presidente Ser campeão dos campeões E no final de cada ano poder fazer a festa Eu vivo o Sporting, vou a todo lado A ver-te não consigo estar sentado Canto canções por ti na bancada Não consigo estar calado Dia de bola deixe em casa Maria E só apareço em casa ao fim do dia Desculpa lá Mas hoje joga o meu amor Eu por ti vou cantar Vestido verde e branco Nunca te vou deixar E vou a todo lado Durante todo o ano Eu vivo o Sporting e eu sou doente Sonhava um dia ser o presidente Ser campeão dos campeões E no final de cada ano poder fazer a festa Eu vivo o Sporting, vou a todo lado A ver-te não consigo estar sentado Canto canções por ti na bancada Não consigo estar calado Dia de bola Dia de bola deixe em casa Maria E só apareço em casa ao fim do dia Desculpa lá Mas hoje joga o meu amor Se eu for ti vou cantar Se eu for ti vou cantar Vestido verde e branco Nunca te vou deixar Mas hoje joga o meu amor Você vai tomar pra se Não te vou cantar Você vai trazer Eu por ti vou cantar, mas cheio de verde e branco Tu canto e vou deixar morto, lá durante todo o ano Eu por ti vou cantar, mas cheio de verde e branco Tu canto e vou deixar morto, lá durante todo o ano Eu por ti vou cantar, mas cheio de verde e branco